Nessa série de tutoriais gratuitos de Blender 3D, você criará essa latinha realista do absoluto zero passo a passo. Bem da hora, não é mesmo? Então, vem comigo! Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento dominando o Blender, Aprenda de Vez. Se você deseja aprender tudo sobre o Blender do zero até o nível avançado, escaneie o QR Code que está na tela ou clique no link que está aí na descrição. Eu vou apertar a tecla Tab para acessarmos o 8 Mode. A gente pode desativar a influência do Subdivision mais uma vez. Essa aqui, eu estou achando que ela está um pouco seca demais. Se a gente ativar a influência do Subdivision, tecla Tab, perceba que ela está um pouco seca. Talvez a gente possa trabalhar um pouquinho mais esse Bevel. Eu vou desativar a influência do Subdivision, apertar a tecla Tab. A gente pode criar um vértice aqui dentro, Ctrl R, passar em uma dessas arestas verticais e levar aqui. Deixar próximo assim mesmo. Selecionar esse daqui com a tecla Alt e o clique. Tecla G duas vezes para a gente levar um pouquinho para trás. Beleza? Vamos ver aqui. Alt e clique nesse. G duas vezes um pouquinho para baixo. Vamos ativar a influência do Subdivision. Tecla Tab. Ainda dá para melhorar. Tecla Tab. Vamos ativar a influência do Subdivision. Selecionar esse aqui. Alt e clique nele. Tecla S. Vamos ver aqui. Se a gente empurrar um pouquinho ele para dentro. Tecla G duas vezes nele. Deixar ele centralizado. Vamos ativar a influência do Subdivision. Aqui se percebermos. Está vendo aqui nessa partezinha? Eu estou achando que está um pouquinho contudo. Está vendo? Essa quininha aqui. A gente consegue corrigir. Apertar a tecla 7. Apertar a tecla Tab. Para a gente acessar o Intimode. Aqui perceba. Aqui é importante eu falar para vocês. Que nós estamos enxergando. A estrutura. Aqui do nosso modelo. Sem influência do Subdivision. E a malha 3D. Atuando aqui. Com o Subdivision. Então isso acaba atrapalhando. Para alguns casos ajuda. E para alguns casos atrapalha. Para que de fato. Nós. Tenhamos aqui presente. No nosso modelo. Somente. A estrutura. Sob a influência do Subdivision. É só ativarmos esse botão aqui. On Cade. No modificador. Perceba. Aí. A gente não visualiza mais. A estrutura. Original. Sem influência do Subdivision. A gente já enxerga. Tudo com o modificador. Atuando. Apertar a tecla 7. Que a gente tinha visualizado. Essa quininha aqui. Se eu não me engano. Vamos desativar. A influência do Subdivision. Só para a gente ver. Eu acho que é essa quininha aqui. Está vendo? Que ela está ficando um pouquinho mais acentuada. Então. Eu vou ativar. O X-Ray. Com o modo de seleção de vértices. Ativo Vertex Select. Eu vou selecionar só esses vértices. Esses daqui. Tá? E agora aqui. Vamos selecionar ali do outro lado também. É esse aqui. Deixar a tecla Shift pressionada. Selecionar esse. Beleza? Então. Selecionamos os dois. Eu vou levar um pouquinho aqui em Y. Vou apertar a tecla Tab. Bem pouquinho. Para a gente amenizar essa quina. Está vendo? Tecla Tab. Eu acho que assim já ficou bom. Vamos desativar o X-Ray para a gente ver. Na verdade ainda está. Está vendo? Tecla Tab. É esse aqui também. É o que a gente vai precisar trabalhar. Tá? Então. Eu vou desativar a influência do Subdivision. Selecionar. Esse aqui. A gente pode até ativar o X-Ray. Selecionar esse aqui. Levar com a tecla G duas vezes. Selecionar esse aqui. G duas vezes. Talvez podemos selecionar os dois juntos. G duas vezes. Selecionar esse. Tecla Shift. E esse. G duas vezes. Para a gente ter uma curva mais suave ali. Vamos ativar o Subdivision para a gente ver. Tecla Tab. Vamos ativar o X-Ray. Agora sim. A gente não está tendo aquela quina ali. Que eu não estava gostando muito. Bom. Então aqui por hora é isso. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Agora a gente pode fazer o outro detalhe. Vamos ativar a nossa imagem de referência aqui para a gente ver. Que é esse detalhe. Mais para dentro aqui. Nós vamos precisar amarrar ele também. Igual a gente fez. Tudo certinho. Só que a princípio nós precisamos criar a forma dele. Então eu vou apertar a tecla 7 para visualizarmos a vista superior. Aqui vale destacar gente. Que poderíamos fazer essa modelagem de outra forma. Eu particularmente considero a modelagem Hard Surface em conjunto com o Boolean uma boa opção. Que acaba sendo intuitivo. Acaba sendo produtivo. Rápido. A gente vai fazendo as formas externas. Criando operações booleanas. E é claro que depois a gente precisa fazer essas correções que eu mostrei aqui para vocês. De amarrar os vértices e tudo mais. Só que eu acho que vale bem a pena. Então você pode considerar aí a forma que mais te agrada. Beleza? Eu vou pressionar o comando Shift A. Aqui na seção Mesh nós criaremos um Cube mais uma vez. Nós faremos igual para fazer esse detalhe maior. Só que agora fazendo menorzinho. Então aperta a tecla 1 para voltarmos para a vista frontal. Podemos apertar a tecla Tab. Tecla S e tecla Z. Para a gente achatar. Deixar ele mais fininho assim mesmo. Leva aqui no eixo Z para cima da imagem. Beleza? Tecla 7 para voltarmos para a vista superior. Ativar o X-Ray para a gente conseguir enxergar a nossa referência. Tecla S e tecla X. Dá para a gente achatar aqui em X. Deixa ela ali na proporção. Tecla S e tecla Y. A gente achar que está em Y. Vou levar aqui agora com a ferramenta Move ativa. A gente vai modelar a princípio o externo. Depois o interno a gente vai fazer com o Inset. Deixar ele aqui nessa posição. Podemos até inclusive selecionar aqui. Com o modo de seleção de vértices mesmo. Levar aqui para baixo. E já está show de bola. Vamos criar um loop aqui dentro com Ctrl R. Passando em uma dessas arestas. Pode deixar aqui mesmo. Levar essa daqui. Aqui. Essa daqui a gente pode deixar nesse ponto mesmo. Vamos ver se vai funcionar bacana do jeito que eu estou pensando. Vamos ativar a ferramenta Add Select. Vamos criar campo de seleção aqui e aqui. Agora pressionar o comando Ctrl B. Vamos criar um B agora. Você pode gerar o Screw uma, duas vezes para ter um pouquinho mais de definição. Não precisa exagerar, extrapolar nessas definições. Porque depois a gente vai usar o Subdivision. Clicar com o esquerdo para confirmar. Que a gente vai selecionar esse aqui da quininha. Esse aqui. Se rotacionarmos. Então temos só as quinas selecionadas. Tecla 7. Pressionarei agora o comando Ctrl B. Para a gente criar um Bevel. Deixa seguindo. Essa curvinha aqui mesmo. Vamos selecionar esse aqui agora. Ctrl B nele também. Leva aqui em Y um pouquinho. Então agora a gente vai criar um box de seleção para selecionarmos esse lado. Tecla Shift pressionar para selecionarmos o outro também. Levar aqui em Y. Podemos criar mais um segmento aqui dentro. Vou rotacionar só para você visualizar. Pressionar o comando Ctrl R. Passar aqui nessa extremidade. Clicar com o esquerdo para confirmar. Com o direito para deixarmos centralizado. Do outro lado ele também. Ctrl R. Clicar com o esquerdo. Com o direito para confirmar. Tecla 7. E podemos ativar o modo de seleção de vértices. Para conseguirmos visualizar melhor. Selecionar esse e mover. Selecionar esse aqui e mover. Olha só. Então aqui a forma já está praticamente pronta. É só ajustar. Então vou selecionar. Aqui antes de eu começar a selecionar e fazer os ajustes. Eu vou fazer tudo de um lado. E depois a gente vai espelhar para o outro. Eu gosto bastante de fazer esse workflow. Para não ter que fazer duas vezes. Então vou rotacionar aqui. Criar mais um segmento aqui dentro. Ctrl R. Aqui nessa parte mesmo. Clicar com o esquerdo e com o direito. Deixar centralizado. E mais um aqui. Ctrl R. Passar nessa parte. Clicar com o esquerdo. Com o direito. Técnica 7. Agora aqui a gente vai ajustar a curva. Levar aqui em Y desse lado. Aqui a gente pode ajustar também. Se você quiser deixar certinho igual a imagem de referência. Pode levar aqui. Mas não tem necessidade. O próximo assim já está bacana. Selecionar esse aqui. G duas vezes. Para a gente deixar ele centralizado. Esse aqui G duas vezes. Para termos a forma mais definida. Eu acho que já está bacana. Podemos até inclusive. Criar mais um segmento aqui dentro. Que está um pouco reto. Ctrl R. Passar nessa extremidade. Clicar com o esquerdo. Com o direito. Tecla 7. Levar aqui em X um pouquinho. Ajusta aqui um pouquinho. Aqui eu acho que já está bacana. Talvez levar só um pouquinho. Esse outro aqui também. Aqui. G duas vezes. Para espaçar um pouquinho mais. G duas vezes. G duas vezes. Você vai fazendo os ajustes necessários. G duas vezes. G duas vezes. Eu acho que aqui já está bacana. Está vendo? Então a gente ajustou essa curva. Aqui do outro lado. Para não termos que fazer de novo. Do outro lado. Então eu vou pressionar a tecla A. Para selecionarmos todo o nosso modelo. Vou vir até o mesmo Mesh. Clicar aqui em Sematrize. Dessa forma. Perceba que já foi espelhado para o outro lado. Bancão. Aperta a tecla A para ser um modelo de T-Mode. Então por hora temos isso. Se você deseja ir além dessa aula gratuita aqui do YouTube. Conheça já o meu treinamento completo. Dominando o Blender. Aprenda de vez. Nele. Você aprenderá de forma definitiva. Tudo sobre o 3D o mais rápido possível. Desde modelagem. Aplicação de materiais e texturas. Mapeamento. Iluminação. Render. Animação. Rig. E muito, muito mais. Esse é um dos cursos mais completos de Blender que você encontrará no Brasil. Sério. Se seu desejo é dominar o Blender de vez. Esse é o melhor caminho. Então clique no link da descrição. Ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela. E aí